Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor E sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo E galera, hoje eu estou aqui galera pra trazer pra vocês galera É, é, é o último jogo certo galera E mano, é, e hoje galera, a questão rapaziada É que eu estou aqui pra trazer mais um jogo né galera E hoje galera, eu estou aqui mano pra trazer um vídeo né galera Já deixa seu like E hoje galera, eu estou aqui mano pra estrear, beleza? E hoje eu estou aqui pra falar pra vocês galera Que vai estar iniciando o novo 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 aqui no canal Que vai ser aqui nesse jogo, que vai estar sendo vídeo de Montauzori Beleza galera, mas isso é uma série que cara Eu prometo que vai ser muito legal, bem legal Muito pra vocês, que vocês vão amar, sério Né galera, tipo, claro Vocês vão amar, bom, vocês vão olhar Que a série vai ser muito legal, beleza galera Eu prometo que isso é pra vocês, certo? E mano, vocês vão gostar pra caramba né galera Só que tipo mano, meio que o jogo está travando um pouco Mas, eu acredito mano, que isso é problema do meu celular né mano Apesar de ser de 32 dias Mas deve ser, deve ser travando um pouco Tanto se na série, se ninguém está no meio da gravação estiver travando um pouco É, deve ser por causa do meu celular, beleza? Mas então galera, essa série aqui, beleza? Às vezes só vai ser eu que vou fazer essa série, beleza? E também eu vou interpretar, interpretando Ah mano, interpretar, interpretar É, outros personagens, alguns personagens né Que eu mesmo não estou fazendo né Tipo, às vezes eu vou estar falando aqui E às vezes eu vou estar, tipo, vou estar falando comigo mesmo Vou estar aqui na frente falando E vou ir falando né galera Às vezes, então tipo assim mano Vai ser um negócio bem legal galera Que vocês vão amar, certo? E com certeza galera Essa série vai estar se lançando Ou talvez amanhã É, ou talvez hoje Eu não sei que dia que vai estar saindo essa série Já vai iniciar, beleza? Essa série, eu não sei que dia Mas vai ser bem legal galera Eu vou estar, vai estar sendo bem legal O bom que o jogo é bem realista Então tipo, o seu objetivo é comprar moto aqui no jogo né E tal Então com certeza nas séries vai ser muito legal Só que, dependendo galera A série não vai durar muito tempo Porque até que não tem Não tem alguma Não tem muita coisa pra mim estar fazendo aqui né galera Aqui no jogo Mas eu já tenho várias ideias mano De começo de vídeo bem bolada Então eu espero que vocês gostem Então eu vou fazer o seguinte galera Eu vou fazer uma análise assim Pra que você tenha gostado de vídeo Já deixa seu like aí galera E se inscreve no canal que não for Se inscreve nas notificações E fique ligado mano Todo dia aqui no canal Pra sair vídeo novo Então é isso aí Se inscreve no vídeo Agora nós vamos falar isso Fui E aí Obrigado.